Um homem foi avistado no bairro Tancredo Neves em posse de uma bicicleta roubada no ano de 2022. A mesma tinha sido roubada em novembro do ano passado e até então nunca tinha sido localizada pelo dono, quando até então o proprietário estava passando pela rua quando avistou a bicicleta. Momento em que passava uma viatura da polícia militar. O homem então pediu ajuda à guarnição, informando que um rapaz estaria com sua bicicleta. A PM então iniciou diligências. Perguntado sobre a nota fiscal da bicicleta, o mesmo não soube informar. O proprietário foi até sua casa buscar o documento e apresentou a PM. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.